O senhor veio aqui hoje na sede da CNM em busca de atendimento, como é que o senhor visa voltar para o seu município com as informações recebidas aqui? A CNM já tem proporcionado para nós alguns eventos de magnitude bastante elevado, como a marcha dos prefeitos, e sempre se colocou à disposição para o suporte. Eu tenho uma reunião hoje aqui em Brasília na Caixa Econômica e amanhã no Governo Federal e tem essa parte da manhã, passei aqui por causa do suporte da sala que a CNM oferece aos prefeitos e a equipe técnica também que está à disposição em atendimento aos prefeitos do Brasil e do Paraná em especial, como é o meu caso. O senhor falou de eventos como a marcha, o senhor falou do atendimento que é oferecido aqui na sede, como é que o senhor avalia esses benefícios ofertados pela CNM aos municípios que são filiados? Extremamente necessário. O caso do município de Roncador, já da prefeita anterior, Marília, ela se credenciou, ela se filiou à CNM e sempre tem sido de muita valia para o município de Roncador, onde a gente recebe as informações da CNM, como a arrecadação, agora com o porcento da FPM, isso chega a essas informações no nosso celular. Então, para nós, município de Roncador, é muito positivo sermos filiados à CNM, que contamos com essas informações, contamos com o apoio técnico e essa disponibilidade de toda a equipe da CNM para conosco. Quantos habitantes tem o seu município e qual a principal fonte de renda lá da sua localidade? O nosso município, agora no último censo, atingimos 11.251 habitantes. Então, a gente não teve uma queda do FPM. No ano de 2018, 2019, a ex-prefeita teve uma batalha muito grande junto com o doutor Harold, que era o presidente da CNM, onde foi aprovada uma lei que segurou a receita. Então, o município de Roncador é marcante a nível do Brasil naquele período de 2018, 2019. Então, o censo para nós manteve, a gente confirmou aquilo que nós já esperávamos, talvez bem próximo daquilo que a gente tinha expectativa. E a nossa fonte de receita principal lá é a agricultura. Somos um município bastante produtor em soja, grãos e temos também no nosso município 80 barracões de aviários. Então, temos um segmento muito bom, como também o leite, pequenos produtores que mexem com o leite. Mas o carro-chefe é a soja. Música Música